Eu sempre tento ser o melhor para você Se eu não consigo me diz o que fazer Eu sei que não sou perfeita Nem quero ser o mais que o meu amor Perfeito Eu já disse o bem Sem ter visto o bem Mas não manda mensagem outra vez Se não reclairei Eu já disse o bem Sem ter visto o bem Mas não manda mensagem outra vez Se não reclairei Tá em amanhã E eu não sou dele Tá em amanhã E eu não sou dele Eu vou embora E eu não sou dele 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 Obrigado.